Teacher, eu nunca aprendi inglês, não sei nem por onde começar, morro de medo. Esse vídeo é pra você. Como que eu faço pra aprender inglês do zero? Então, muita gente já teve contato com o inglês de um jeito ou de outro na escola, às vezes em cursos regulares ou em cursos fora, já tem até um contato por viagens, às vezes por causa do trabalho, mas tem gente que nunca estudou, não sabe nem por onde começar e pode estar querendo fazer isso sozinho. Aqui no YouTube tem muito aluno assim. Se você for esse exemplo de aluno, hoje eu te ajudo com dois aspectos, duas coisas importantes pra se considerar quando você estiver pensando em começar do zero, você nunca estudou inglês. Primeira coisa pra gente pensar que você deve ter dúvida é como eu vou escolher o que eu vou aprender primeiro? Como eu sei os temas iniciais do inglês? Se eu nunca fiz um curso ou se eu não sei nem por onde começar, às vezes eu não tenho nenhum livro pra começar a usar como exemplo. Você tem que saber que existe um quadro comum europeu, existe uma referência pra idiomas no mundo inteiro. Esse quadro comum europeu, você que assiste meus vídeos, você sabe que eu sou muito fã de exames internacionais, que eu acredito muito num método de ensino que seja mais sério, mais excelente mesmo, tem uma preocupação maior com a excelência. Eu uso muito o quadro comum europeu pra guiar tudo que eu vou ensinar no inglês. Eu vou colocar um link aqui na referência do vídeo, na descrição, pra você usar esses temas dessa referência internacional. Então, por exemplo, essa referência vai dizer que no básico, se você nunca aprendeu inglês, você tem temas de gramática, vocabulário e funções em inglês pra você aprender. O que isso quer dizer? Gramática, você vai ter aqueles temas, por exemplo, no básico, o verb to be, os artigos, os pronomes, os verbos no presente, os adjetivos, vocabulário para se descrever. Dentro da gramática e do vocabulário, nesse básico, você vai ter essa listinha que você pode se aprofundar e começar a procurar vídeos no meu canal. Vídeos em outros canais. Livros, às vezes, que busquem, né, explicar isso numa gramática, num dicionário até, se for coisa de vocabulário. E além do vocabulário e da gramática, esse quadro comum europeu, pro básico, pro pré-intermediário, pro intermediário, vai falar das funções. O que são funções? São coisas que a gente usa o inglês pra fazer. Então, ah, por exemplo, como se apresentar em inglês, como comprar roupas em inglês, como perguntar alguma coisa, como se achar, se você tiver perdido numa cidade, num lugar estranho. Então, essas funções, junto com vocabulário e gramática, são coisas que você já pode colocar no seu caderno. Primeira coisa, já deveria ter falado a coisa zero na lista, é ter um caderno. Que você já possa se organizar e buscar mais informações nesses temas. Não adianta buscar informações de um tema avançado. Ah, eu queria saber como que eu falo. Eu gostaria de ter um milhão de dólares, mas nunca pude conseguir isso na minha vida. Não dá, isso é uma frase muito elaborada. Vamos começar com o básico pra um dia chegar lá. Pode ser mais rápido. Pode ser mais devagar. Mas o básico que vai te dar as estruturas e as ferramentas pra chegar um dia no inglês avançado. A segunda parte do seu estudo tem que ser definida também por você, antes de começar, junto com os temas e os tópicos, pra organizar a sua vida em cima desse plano, né? Dessa determinação de que você quer estudar inglês. Essa organização, no meu ponto de vista, tem que ser dividida em três partes. Tempo, material e prática. Como assim? O tempo, você vai decidir quanto tempo você pode se dedicar pra isso por dia. Eu fiz um vídeo aqui no canal que tem uma rotina de como aprender inglês todos os dias, como estudar inglês todos os dias, com não mais de 30 a 40 minutos por dia. E assiste esse vídeo também pra se organizar, porque tempo, pessoal, é tudo. Tempo é dinheiro. Quanto mais você tem tempo, quanto mais você se organiza para ter tempo, mais você vai conseguir aprender inglês. E é uma coisa importante pra se considerar quando você nunca estudou antes. A segunda coisa é o material. Que material que você vai ter pra estudar inglês? Você vai usar só o YouTube? Você vai usar séries? Você vai ter um livro didático? Você vai ter um professor ou um curso de inglês? Tem muita gente que não tem essa disciplina de estudar sozinho, de ter essa coisa de se forçar a estudar. Então, precisa ter um professor, precisa ter um curso de inglês. Qual vai ser o material pra isso? Você que vai definir e vai começar também a estudar com isso. E a última coisa é a prática, pessoal. Depois que estudou, depois que viu como se faz, por exemplo, a estrutura do verb to be, que é um tema de inglês básico, eu preciso praticar. Como que eu vou fazer isso? Falando? Escrevendo? Eu vou fazer exercícios? Você precisa se organizar, começando do zero, pra pensar que não é só entender. Inglês também é praticar muito e toda hora. Então, reserve um tempo na sua rotina que você possa conversar com alguém que também tá aprendendo inglês. Você possa gravar você mesmo, na câmera, no celular, no áudio, pra você saber como que você tá falando. Então, a prática leva à perfeição. Espero que eu tenha ajudado. Se você nunca estudou inglês, se você quer começar do zero, ou se você já estudou há muito tempo e tá pensando em retomar, deixe suas dúvidas no comentário. Eu amo quando vocês dividem comigo os problemas e os dilemas e até os resultados do que você tá fazendo pra estudar inglês. Deixe seu like no vídeo e compartilha com mais alguém que também tá pensando em começar essa com você. Espero que você tenha gostado. And bye! Se você nunca viu um vídeo aqui do canal, fique sabendo que no final de cada vídeo eu trago uma expressão idiomática, uma expressão que não tem muita tradução do inglês, falando, explicando ela um pouquinho em português. A expressão de hoje, já que eu falei de começar o inglês do zero, é essa expressão. Como que eu falo em inglês do zero? A expressão em inglês pra falar do zero, começando do nada, é from scratch. From scratch. Então, se eu vou falar pra você que eu vou começar a estudar piano e eu nunca estudei, eu vou começar a estudar do zero, a frase ficaria I'm going to learn how to play the piano from scratch. From scratch. Do nada, do zero. Nunca estudei isso antes e vou começar. Espero que tenha sido útil. Já coloca no seu caderninho de estudos. And bye! E aí